Eu voltando ao Lázaro, depois de tanta mulher, foi tão alívio fazer uma dupla com homem, gente. Eu imagino. É. E olha, eu sei que a Fernanda também é assim. Eu tenho grandes amigos homens, né? Eu quero fazer um filme um dia sobre amizade de homens e mulheres. Que dizem que não existe, né? Eu sou defensora e eu posso provar. Eu também posso provar. E os meus melhores amigos eu nunca transei nem beijei. Mas mesmo se transar e beijar, né? A gente vai beijar inimigo. Se defendeu agora. Brincadeira. Se defendeu, conseguiu. Se defendeu, conseguiu. Ela arrasou. Não, mas é. Mas assim, não. Eu concordo com você. Você não precisa ter uma… Ter tido algo sexual. Não, é porque foi realmente uma grande coincidência. E eu tenho grandes amigos homens. E aí o Lázaro virou um dos meus grandes amigos. Porque ficou só nós dois na Amazon. E não só fazendo os filmes. A gente fez pessoal. A gente falou, Diana, ele me dirigiu no episódio de 5 horas. Quando que vai sair isso? Ai, que susto. Meu Deus. Comigo, eu nem gritei. Super. Nossa, eu não gritei. Gente, eu levei um susto. Ela tá louca, né? Gente, vocês são muito dupla, cara. Ela tá muito louca, gente. Eu gritei. Gente, gritou pra caralho. Não gritei. Quem grita aqui é você. É porque você já tem uma voz assim. Tô loucada. Ela que grita. Eu tava aqui assim, ó. É, eu tava dormindo. É, sei lá. Energeticamente, vocês são muito loucas. Eu não sei. Porra. Quando que sai isso? O quê? Eu tô grávida. Eu tô grávida. Você tá muito grávida. Você perguntou pra mim. Quando sai isso? Isso o quê? Aí ela deu um susto. Aí eu tô tentando retomar pra você. O filme, né? Provavelmente. Não era do filme. Ah, isso. Lembrei, lembrei, lembrei. Você falou. Agora eu lembrei. Pergunta pro gringo e a lei. O Lázaro te dirigiu em 5 vezes comédia. Eu fiz um episódio também do 5 vezes comédia. Foi. Foi isso. Porque eu tava com o cabelo laranja. Aí por isso que eu perguntei quando sai isso. Já que você é da Amazon. É praticamente a chefa. Uma chefa. Sei lá. Sempre tem um gringo. Então eu tenho que perguntar pra você. Quando sai essa série? Não sei. Porque já era pra ter saído. Muito tempo, gente. Pois é. Eu já tô grávida. É. Daqui a pouco minha filha nasce. Sai no ano que vem. Sai no quintinho daqui a pouco. É, ela vai ver. Sai no ano que vem. Mas lá a gente nunca sabe. É sempre um gringo que decide. Tem isso também. A gente tá ali acostumada que o nosso chefe é alguém que a gente conta no Baixo Gave. Nosso chefe tá ou no México, on LA. Our LA. O Rafa ou em... E agora vem cá. A sua trajetória... Tem um chefe que a gente não fala. Aí quando ele vem, o chefe, eu fico nervoso. Eu falo, meu Deus. E aí? Você conheceu ele? Eu conheci alguns. Mas assim, a gente foi eu, o Lázaro e a Fabiana conhecer. Tomar um café da manhã com eles. E eu falei assim, o meu inglês, ele vai até eu não ficar nervosa. Eu ia perguntar pra você como que era o seu inglês. Quando eu não tô nervosa... Aquela história do... Vai, né? Do Paulo Gustavo, que fez um monólogo contando a mesma história de inglês. Como se o dele tivesse... Era branco. Era muito pior que eu. Mas ele falava uma coisa maravilhosa. Ele fala assim, Ingrid é o seguinte. Comparando comigo, ela é professora de inglês. Mas comparando com qualquer outra pessoa, é a Joel Santana. Eu cheguei nervosa. É porque a hora que eu fico nervosa, o inglês some. Mas se eu bebo, amor, eu sou... Imagina. Vai, vai, vai. American Way of Life. Só que era café da manhã, não podia beber. E aí fui eu lá, e a Fabiana Carla, e a Suzana, que também é contatada da Amazon, que é tipo... Sim. E Fabiana Carla, muito espertamente, tinha o pessoal do México, Amazon México, e Amazon... Colou no México. O Lázaro é aquela pessoa que sobrevive bem em qualquer situação, né? Eu nunca vi nada igual. Barraco, ele tá com voz de criança esperança. Deu ruim. Estresse, voz de criança esperança. Chega uma hora, quando dá um ruim, eu falo, Lázaro, fala você primeiro. Você rebota ele na linha de frente. Você vê aquela voz, calma, querido, fofo, chamando todo mundo pro Sul, Fê, Jô. Ninguém fica brigando com ele. Falando das contas, só eu que fico brigando. Ele nunca briga. Eu falo, para. Tô eu aqui, tomando tudo. Tô eu aqui, me esgoelando, e você chamando o Sul, Lê, Jô. De boa. Todo mundo fica apaixonado por você. E eu sou maluca. Agora já combinei com ele. Eu falei, não vem, não me deixar, faz barraco comigo. Vem junto. Vamos batalhar pelas mesmas coisas. Acho que você tem uma energia parecida comigo, meio de sindicalista. Não é? Eu sou assim nos trabalhos. Nós somos líder de classe. É líder de classe. Mas isso não tá justo. Não, não tem água pra todo mundo. Não tem não sei o quê. Mas sabe o que é isso, gente? Quando você vê a pessoa tá assim, eu não reclamei do camarim. Você fala, reclamou? Eu tô aqui batalhando pelo camarim que você tava reclamando, e você tá falando que você não reclamou? Só que aí, ela tá aproveitando o camarim que você batalhou. Exato. É isso. Mas aí, a chata é você. Não, eu sou o Lázaro. Você é o Lázaro total. Fico, gente, tá tudo bem. E você tem essa carinha de fada. Todo mundo acredita. É fada, exato. Eu falei isso pra ela hoje. Hoje ela tá parecendo uma fada. Não, mas ela tem essa energia. Eu tô sempre de boa. Às vezes eu vejo uns vídeos da Giovanna, eu tô assim cansada, eu clico num vídeo dela, até ela começou a mandar uns vídeos de YouTube pra mim. Eu dormia vendo. Ela amamentando... Um carneiro. Um carneiro. Ela carecendo uma galinha bonita. Ali embaixo, de um baubá, baubá, baubá. Ela com um filho lindo, passando. Aí passa outro atrás, fazendo um editorial de moda, que parece um bavô. Ela me distrai numa tranquilidade. Não é uma gente igual nós, Fernando, que a gente é colocada. Exato. Mas isso é porque... Quem sai de vilã das histórias? É a gente. A Fernanda sempre sai de vilã. Sempre. Mas sempre. A Bruna Marquezine veio aqui morrendo de medo de mim. Quem fez as piores perguntas pra ela foi a Giovanna. E eu falei, Bruna, ela é ótima. Ela falou, não, ela é ácida. É um jeito, eu sabia. Mas isso é sobrevivência. É. A gente foi tendo que... Eu sempre falo isso. A gente foi tendo que pegar, alugar, alugar, alugar. Imagina eu no meio de muito masculino. Isso é sobrevivência. Mas é. Cara, você que chega embora... Alguém falar da minha personalidade, eu vou responder isso. Isso é sobrevivência. Acabou que a pessoa não tem nem o que falar. Sabe por quê? Isso é sobrevivência. Meios muito masculinos que a gente viveu. Vivemos sempre, desde pequena. Sempre os nossos chefes na Globo eram todos homens. Os nossos diretores eram todos homens. Pra gente ser ouvida ali, dar mais comediante. Não ser ouvida e não ser assediada. Não ser várias coisas, né? Porque muita parte da minha personalidade vem muito disso, assim. De eu jogar o jogo de falar assim, de ser grossa, de ser não sei o quê. É pra, tipo, não vem querer me comer. Entendeu? Ainda mais a gente que gosta muito de ser amiga. E a pessoa pode confundir você, tratar muito bem. Até hoje eu sou confundido. É, simpático ou tá dando uma olhe. É, exatamente. Existem outras formas de vida. Além de uma carteira de trabalho, de uma CLT, de um conjunto de leis ou de direitos. Ou seja lá o que for. E essa forma de vida o empreendedorismo nos oferece. É óbvio, nem todo mundo vai ser empreendedor. Nem todo mundo vai estar afim de correr risco que o empreendedor corre. Provavelmente todo mundo vai querer ter o resultado que o empreendedor tem. Mas nem todo mundo vai estar afim de pagar o preço. Porém, eu penso que se pelo menos 1% a mais quiser, já é uma grande contribuição pro Brasil. Tá cansado de pegar um busão às 6 da manhã todos os dias e ganhar uma merreca no final do mês? Você quer ter liberdade financeira, mas não sabe por onde começar? Fique calmo, eu irei te ajudar. Entre no grupo do Telegram abaixo, onde eu irei te ensinar a dar os primeiros passos. Te espero lá.